Estamos de volta com o programa no ar, nós estamos gravando aqui na Retrato Estúdio de Arte, ela que vai completar aí um ano, esteve com a gente desde o início da empresa e a gente já está aqui preparando algumas imagens para a festa de comemoração da Retrato Estúdio de Arte. E nesse segundo bloco a gente vai conferir o Why Moment Yast, que está muito bacana, fica coladinho. Oi, esse é mais um Why Moment e hoje nós teremos o evento de Dia das Mães, onde com muito amor e carinho os nossos alunos de Kids, Magic Links e o iTeam prepararam para as mães uma peça de teatro, músicas e outras atividades simples em homenagem a esse grande dia. Enjoy! E se você ainda não fez sua matrícula no Yast, vem que nós estamos te esperando. Tchau! 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 E esse foi mais um Why Moment. Até semana que vem.